Agora o Fala Brasil vai te levar para o lançamento de uma nova exposição Volta ao Mundo Sem Sair do Lugar No Museu da Imaginação em São Paulo, Janice de Castro, o museu está aberto, né? Pelas poucas coisas abertas em São Paulo Conta pra gente, mostra quais são as atrações por aí Carla, Thalita, primeiro eu quero fazer uma perguntinha pra vocês Eu tenho certeza, vocês já brincaram muito com essas pecinhas de montar na infância, não já? Eu não, você acredita? Eu não tinha quando eu era pequena Você tinha, Thalita, Lego? Eu posso falar a verdade? Eu estou brincando demais todos os dias em casa com meu filho de um ano e nove meses Todo dia, eles amam Thalita te salvou, Janice Pois é, meninas, então imagina só uma exposição com 11 maquetes com mais de um milhão dessas peças A exposição Volta ao Mundo no Museu da Imaginação E como está difícil, né, da gente viajar nessa pandemia, principalmente viajar pra fora A gente viaja por aqui mesmo São os principais pontos turísticos e maquetes Olha aqui, o suntuoso Mausoléu Taj Mahal, localizado na Índia Desse lado de cá temos a famosa Tower Bridge, né, a ponte com as torres, um dos principais cartões postais de Londres E aqui do meu lado direito, gente, essa é a principal maquete, a maior maquete da exposição São quase 6 metros de comprimento E mais de 150 mil peças, essas peças de montar É a maquete Panorama Azteca, que mostra a civilização azteca, a civilização antiga ali na região do México Vamos ver mais pra cá, gente? Temos, o Anderson Rosa vai mostrar pra gente Jardins da Babilônia Essa maquete aqui, ela demorou 6 meses para ser construída Jardins da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo Ela foi feita por um artista holandês De cá, temos os principais pontos turísticos do mundo, com as principais cidades Olha aqui, Tóquio, Xangai, Paris, Dubai, Las Vegas E quando a gente clica, aqui nesse botão, aqui tá o mapa mundo Aparece onde fica a cidade, olha aqui, eu vou mostrar Tóquio, tá ali, olha, lá no cantinho da Ásia, acende a luzinha e mostra E aqui temos também uma maquete com mais de 100 mil peças Ela é chamada de Cidade Moderna Ela foi mais legal que ela foi feita por um artista brasileiro O Alexandre Ostroviek É muita interação, é muita interatividade Uma exposição para crianças, para adultos, gente, é muito bacana A gente se perde aqui no meio, a gente vira criança de novo E olha, a exposição, ela vai ser aberta ao público amanhã Ou seja, Carla, Thalita, o Fala Brasil tá mostrando em primeira mão A exposição Volta ao Mundo Aqui no Fala Brasil a gente dá muita coisa em primeira mão, né Thalita? Graças a Deus e graças a nossa equipe maravilhosa Adorei A Tower Bridge de Londres Caminha até lá, Janice, pra mostrar de novo Vou contar um segredo pra vocês Eu fui correspondente em Londres E dizem que todo o tesouro da coroa britânica Da família real lá, dos monarcas lá Está aí na Tower Bridge Bem aí nas laterais Coloca lá agora, Janice chegou lá Olha que legal, gente, ficou bem feito mesmo essa maquete aí Tudo de pecinha, né? Bem aí, ó Nessas torres tem todo o tesouro da família britânica Vocês acham que é verdade ou não? E a Tower Bridge tem outro segredo que eu vou contar pra vocês Ela abre no meio pra passar barcos Vocês sabiam? Essa ponte, ela é aberta no meio E quando vai passar um navio ou num canal ali A ponte se abre Cultura temos no Fala Brasil Muito obrigada, querida, pelas informações Tá ali, tá com você